De acordo com a pesquisa, nos próximos dois anos, apenas 19% dos brasileiros pretendem ter filhos, 17% por gravidez e 2% por adoção. É o que mostra uma pesquisa sobre natalidade divulgada pelo Ibope. Do total de entrevistados, 79% não pretendem ter filhos até 2020 e 2% não sabem. O Nordeste é a região onde as pessoas estão mais abertas à maternidade e paternidade. 19% pretendem ter filhos biológicos e 3% querem adotar uma criança e 76% não pretendem ter filhos. Na região sul, apenas 11% pretendem ter filhos biológicos e 87% não pretendem nos próximos dois anos. No Sudeste, 18% querem filhos biológicos e 2% querem adotar. E já 77% não pretendem ter filhos. No período de dois anos, nas regiões Norte e Centro-Oeste, 16% dos entrevistados pretendem ter filhos por meio de uma gravidez e 1% por adoção. 82% não querem filhos. Entre os que pretendem ter filhos, 76% querem o parto normal em uma maternidade ou hospital. E 3% querem o parto em casa. Mesmo no caso de uma gravidez sem complicações, ou seja, quando não há risco nem para a mãe e nem para o bebê, 20% pretendem fazer uma cesariana. Obrigado. 3% 5% 5% 5% 8% 6% 6% 7% 7%